O reencontro dos Amigos de Picos já entrou para o calendário cultural da cidade. A quarta edição, em 2022, contou com a participação de mais de 250 pessoas. A programação teve início na sexta-feira, dia 22 de julho, com a missa na matriz de Nossa Senhora dos Remédios e, em seguida, um churrasco no Picoense Clube. A quarta edição do reencontro foi adiada algumas vezes por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, o evento este ano ganhou um brilho a mais, a celebração da vida e com a marca que essa turma sabe deixar, a animação de estar entre amigos. No sábado, foi realizado o baile do quarto reencontro. O Picoense Clube foi preparado especialmente para receber o evento e marcar mais uma vez a história dos participantes. O Picoense Clube estava integrado na programação do quarto reencontro. Era uma atração, o clube ficou pronto, esperando esse dia. Fazia parte dos nossos objetivos, das nossas reuniões. A comissão organizadora diria como destaque este ano a entrega, a revitalização, a amostragem do Picoense Clube, que é uma sociedade civil em que todos que aqui estão têm uma história para contar das suas épocas de juventude, de adolescência. O Picoense Clube marcou a história destes participantes que hoje estão fazendo o quarto reencontro de amigos de Picos. A noite foi para dançar, conversar e matar a saudade dos principais sucessos dos anos 60, 70 e 80. O cantor Chagas Santos Ibanda, a banda municipal de música e ainda a orquestra Fernando Ibanda, foram os responsáveis pela animação dos amigos. Quem veio de longe ficou mais uma vez emocionado com o evento. É um momento para a gente reencontrar os amigos, ter as lembranças de quando a gente era jovem, de quando a gente era adolescente, na verdade, de quando nós passamos os melhores momentos de nossa vida. O reencontro dos amigos de Picos é realizado a cada dois anos e com o sucesso de cada edição, os próximos já estão certos. Com certeza, não tenho dúvidas, né? Esperamos que o pessoal todo fique satisfeito, porque o retorno que a gente teve até agora foi todo positivo, né? Eu acredito que, inclusive, com a pesquisa que foi feita, a gente vai ter que analisar e vamos tomar isso aí, vai servir para a gente uma aprendizagem no futuro, o que é que a gente deve fazer, como é que deve fazer e tentar melhorar, né? É o encontro dos reencontros. Eu não tenho dúvida, a turma está animada, está realmente a todo vapor. E eu não tenho dúvida, Sheila, que isso vai ficar marcado no calendário de Picos. Pessoas de todos os rincões do Brasil, então a gente fica muito satisfeito. A minha validação é de muita satisfação. A minha validação é de muita satisfação.